Olá pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo. Bom, pessoal é o seguinte, hoje aqui com vocês um unboxing de uma estação de retrabalho aqui, da Sugon, é a 8620DX, bom, atualmente a que eu uso bastante para trabalhar é essa daqui, é essa Toyo, Toyo TS850, é uma estação muito boa, já uso ela há muitos, muitos anos, tá bom, muitos anos mesmo, e o nosso trabalho ela é excelente, tá, excelente, só que tem algumas coisas, claro, que como qualquer produto, qualquer projeto, né, vai recebendo suas melhoras, né, mais facilidades, e foi por esse motivo que a gente acabou optando por adquirir a Sugon 8620DX, tá, pessoal, aqui realmente é um unboxing, tá, tá cortado aqui, chegou, o meu filho acabou passando estilete nessa parte aqui, tá, mas assim, eu não abri ainda, tá, pessoal fala, ah, o Luciano já abriu, pessoal, não abri, eu não abri, eu não abri, vontade não faltou, mas eu não abri ainda, eu abri junto com vocês completamente, tá bom, então a ideia do vídeo hoje é a seguinte, a ideia do vídeo é, a gente mostrar pra vocês, essa, essa, realmente só é um unboxing, mostrar o produto, as suas principais qualidades, logo mais a gente fazer um outro vídeo, mostrando as principais diferenças, né, o que que a gente ganha, né, em trocar uma dessa, por uma dessa, o que que agrega aí, né, uma das principais coisas importantes, assim, é a economia de energia, essa daqui economiza muito mais energia do que uma máquina dessa, isso que é um ponto bem crucial, né, questão também de o alcance de temperatura de trabalho, né, o fabricante promete que essa aqui em quatro segundos tá pronto, né, essa daqui quem usa já sabe que demora, né, um tempo bem maior, né, mas assim, como eu disse, tem nos servido perfeitamente essa Toyo aqui, é uma Toyo original, essa aqui, e tem nos servido perfeitamente todos esses anos de trabalho, tá, a gente tem aqui essa e tem mais duas, só que as outras duas não são Toyo, são mais simples, resolvemos adquirir uma um pouquinho melhor, tá bom, vamos lá então com vocês aqui, esse, mostrar aqui, o passo a passo aqui, esse unboxing com vocês, pessoal, vamos lá então Bom, então, deixa eu iniciar a gravação aqui com esse, mudando um pouquinho o ângulo de câmera, mas eu acho que vai dar pra vocês verem tão bem quanto, tá, então vamos lá gente, ó, aqui eu já tenho um manual, aqui ó, mostrando pra vocês, né, ó, SMD, né, Reworkstation, serve, ó, o manual serve pra 8610DX e 8620DX, que é a que nós adquirimos, tá bom, não vou abrir agora, depois a gente dá uma olhada nesse manual Então, manual, então, manual, deixa aqui, o que nós temos aqui, um certificado do fabricante, compramos através do AliExpress, tá, pessoal? Vamos ver, gente Vou mostrar pra vocês aqui, gente, ó, vendo junto com vocês mesmo, aqui o bocal, a estação em si Aqui, aqui o suporte, né, para os bocais, tá, então, vamos tirar a estação daqui, fica mais fácil da gente conhecer o produto, vamos lá Pessoal, nós compramos na versão 110, tá, tem 110, 220, compramos na versão 110 Deixa eu pôr aqui do lado Aqui Vamos ver o que tem mais aqui na caixa A gente tem aqui uma, acho que é para aterramento, tá, para aterramento Pessoal, muito importante aqui é o suporte, gente, é o suporte, tá É bem legal essa questão do suporte, porque quando você coloca aqui para repousar O bico da estação Ele, ele entra em stand-by e economiza energia, né Então, através de... ele faz esse controle de maneira magnética, né Ok, então Temos mais algumas coisas aqui, deixa eu ver o que é isso Ah, aqui são os... aqui são os... os... os bicos, né, os bocais aqui, são os bocais Depois a gente vai olhar junto também com vocês, os bocais E aqui é o que... a parte aqui da resistência, gente, ó E ela é em cerâmica, viu, então ela tem uma vida útil bem maior, tá Eu acho que... eu acho que essa daqui, ela é uma... vem uma sobressalente, acredito eu, né Se você precisar trocar futuramente, tá Bom, acho que na caixa aqui, deixa eu ver Eu acho que mais nada, hein Ela vem bem protegida, pessoal, ó Vem bem protegida, viu Bom, é, na caixa não tem mais nada Mostrando aqui pra vocês, então Vamos olhar aqui a máquina A estação aqui com mais detalhes, tá bom Então, vamos lá, gente Não liga não, se vocês perceberam que eu tô meio perdido É porque eu tô abrindo aqui do zero mesmo Olha, eu pedi com tomada padrão Estados Unidos, tá bom, ó Pra vir assim, tá Ó, pessoal Ó, pessoal Eu fiquei bastante em dúvida entre comprar essa e comprar a Quick São muitos similares em relação ao desempenho, mas eu acabei optando pela Sugon As duas são ótimas escolhas, eu acredito, mas acabei optando pela Sugon Vamos tirar aqui também Opa, 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 opa Aqui Ah, bom, então aqui ela vai aqui, né gente, ó Opa, peraí Aqui, né, isso Então, você tá usando, de repente você coloca aqui Ela já entra em stand-by Economizando energia Segundo, segundo o fabricante Ela alcança a temperatura de 350 graus em 4 segundos Né, vamos ter que testar pra ver se realmente é isso Os bocais São 6 bocais que vêm, tá 4 bocais são bocais de ar direto E 2 bocais de ar em espiral Ó, ar direto é isso assim, né gente, ó Tá vendo Esse é em ar direto, tá E aqui, ó É o do ar em espiral Mostrar pra vocês, tá vendo, ó Como é por dentro Aí já forma uma espiral Né, quando saiu o No caso, a vazão de ar, né Aqui a gente tem suportes Aqui, ó Deixa eu virar aqui um pouquinho Pra vocês verem melhor Aqui eu tenho suporte Pra colocar os bocais, tá Aqui, ó Então Esse foi um dos motivos também Que eu preferi A segundo que a quick Achei Mais conveniente É o O encaixe rápido aqui dos bocais Você pode encaixar os bocais Você não precisa esperar esfriar, né Que nem a Toyo ali Eu vou trocar alguma coisa Eu tenho que esperar esfriar Ou então usar alguma coisa Pra tirar o bocal É... Com ele quente ainda, né Bom, vou fazer o seguinte Vamos ligar aqui pra vocês verem Deixar assim Deixar assim um pouquinho mais alto Pra vocês Bom, aqui então Vamos ligar, pessoal Liguei aqui no 110 Ela é uma estação De mil watts Mil watts de potência Vou ligar aqui então Vou ligar Aqui, ó Tá em grau Celsius Se eu apertar uma vez Eu mudo pra Fahrenheit Deixar em Celsius, né Que a gente tá acostumado Eu tenho quatro ajustes aqui, ó Eu posso programar É... Quatro setups já Com relação a temperatura E vazão de ar De acordo com o trabalho, né Aqui a temperatura vai aumentar 301 302 Ó, aqui a temperatura Que você quer chegar Aqui a temperatura atual E aqui é o fluxo de ar Ele vai de 1 a 200 Vou deixar em 100 mesmo Então, ó Como ele está aqui, ó No suporte Ele não... Não atua, tá Ele não atua no suporte Então eu vou tirar, ó Automaticamente, ó Já vai, ó Ó a temperatura aumentando Até chegar em 310 Chegou, ó Realmente chegou em uns 4 segundos Tá bem quente, ó Bom Pessoal E aqui, ó Pra a gente fazer a... Pegar o... O bocal Então eu vou... Eu vou apoiar um pouquinho aqui Porque eu tô... É a primeira vez, tá Mas... Pelo que eu entendi aqui Eu só encaixo Ele segura também Ele segura também Magneticamente aqui Bom, beleza Já tá Tá o bocal aqui Já no bocal Tá E se eu coloco... Eu tô fazendo uma soldagem Se eu coloco aqui A temperatura já começa A cair Pra ele entrar Né, como um modo de hibernação Ali, né Ó É, isso faz com que aumente A vida útil, né Da... Da resistência ali De cerâmica, né Então agora, né Só se eu tirar realmente Que ele vai voltar a atuar É, isso é realmente uma coisa bem bacana Porque Quando a gente utiliza outra máquina O que acontece Acredito eu que ela é tão eficiente Quanto, né Pra, 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 pra A maioria das tarefas Mas essa questão de É... Ficar com a temperatura Mais alta Você até pode ali, né E... No potenciômetro Diminui e aumenta Mas Se você coloca aqui E ela já vai automaticamente Então É mais prático, né É mais... Acaba realmente ficando Mais fácil De você ter Toda hora tem que ficar mexendo Na vazão Mexendo na Temperatura Então realmente A tendência Acredito eu E aumentar a vida útil, né Ó Tirei Legal, gente Bom, esse eu preciso Já usar um bico menor, né Deixa eu virar aqui Pra vocês um pouquinho mais Aqui Um pouquinho mais pra vocês, ó Se eu tiver usando Alguma coisa meio errada Me desculpem Porque é realmente É a primeira vez Que eu tô usando Eu vou tirar Então aqui Esse Bocal Aí eu tenho Que um pouquinho Aqui pra Direita E levantar Girar Aqui Opa É Nada como ler o manual Pra não ficar Apanhando depois Luciano Luciano Quanto que saiu Essa estação Onde você comprou Como eu falei, pessoal Comprei no AliExpress Tá O valor dela O valor final dela Junto com a taxa Alfandegária Ficou em Mil e Mil e trezentos reais Tá bom Mil e trezentos reais Ela Mais taxa Alfandegária A taxa Alfandegária Saiu em torno De cento e trinta reais Mais ou menos Chegou bem rápido Também Veio tudo direitinho Em questão de Às vezes é melhor Falar em dólares Também O valor dela Estava Duzentos e Quatro dólares Duzentos e Quatro dólares Melhor falar em dólares Porque senão Às vezes Tem alteração O real muda muito Então Duzentos e Quatro dólares Foi a máquina Sem taxa Alfandegária Tá bom Agora estamos em Dezembro Se você for comprar Uma dessas aqui No Mercado Livre Eu vi Ela está em torno De dois mil Seiscentos e cinquenta No Mercado Livre Dois mil e cinquenta Mais ou menos Tá bom Então Valeu muito a pena Paguei metade Disso Mil e trezentos Preço Final 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 Mil e trezentos Então Vale muito Mais a pena Mesmo Esperar aí Uns Uns vinte e cinco Dias E pegar Pela metade Do preço Bom pessoal Eu acho que é isso Eu não vou mais Me alongar Eu acho que Deu para o pessoal Ver direitinho Só vou dar um close Melhor aqui agora Com Um outro ângulo De câmera Para ficar melhor Para vocês Tá bom Bom gente Então aqui agora Fica mais fácil Para vocês Verem alguns detalhes Tá bom Deixa eu ligar Deixa eu ligar Aqui então Então Temperatura mais Temperatura menos Fluxo de ar mais Vai até duzentos Fluxo de ar menos Aqui as Armazenamento de memória Deixar quatro Presets aqui Aqui para mudar De celsius Para fahrenheit Então E a parte Dos bocais Oh né Espaço para seis Bocais aqui Estou ainda Aprendendo a colocar E tirar Peço desculpas Aí Então Lembrando Vou tirar Ela vai entrar Em atuação Né Isso aí Aqui Bom Aqui então Acompanhou O manual Né Cabo Aqui para Aterramento Muito importante Né Uma Resistência Aqui a parte Se precisar Futuramente Bom É isso aí Pessoal Então Espero que Vocês tenham Gostado Do Do Unboxing Tá Prometo Que da próxima Vez Vou conseguir Colocar E tirar Facilmente Tá Não vou Ficar aqui Passando vergonha Na frente De vocês Deixa eu ver Aqui embaixo Se tem alguma Coisa para mostrar Para vocês Nada demais Aqui embaixo Vamos ver Ali atrás Né Vamos Dar uma olhadinha Atrás Vamos lá A fusível De 20 Amperes Oito Meia Dx20 Bom Isso aí Pessoal Muito obrigado Quem nos acompanhou Tá bom E Espero que Tenha dado Para o pessoal Para conhecer Um pouquinho Dela Aí no outro Vídeo A gente faz Também Algumas Remoções De circuito Integrado Para ver O quão rápido Ela Ela trabalha Tá bom Pessoal Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.